O Filemon financiou a moto que usa para trabalhar e atrasou algumas parcelas. Agora vou fazer um acordo e terminar de pagar. Assim como ele, muitas pessoas estão na mesma situação. Só em Goiânia, a inadimplência cresceu 1,68% no mês de maio. O índice divulgado pelo SPC Brasil mostra que o número está acima da média da região centro-oeste, que ficou em 1,50%. E em relação ao mês anterior, o número de devedores na capital subiu 0,91%. A faixa etária com o maior número de endividados é a dos 30 aos 39 anos, representam 26,37%. Homens e mulheres estão quase empatados nessa. Eles levam uma pequena desvantagem e representam 50,59% dos devedores, enquanto elas somam 49,41% dos inadimplentes. O valor médio da soma das dívidas é de quase R$ 4 mil para cada devedor. A maior parte das dívidas dos consumidores é com os bancos. Segundo a pesquisa, muita gente usa o cartão de crédito e o cheque especial para pagar gastos mensais com alimentação, combustíveis e remédios, por exemplo. E aí, diante de um cenário de alta de juros, encontra muita dificuldade para renegociar essas dívidas com as instituições financeiras. Foi o caso do Francisco, que usou o cartão de crédito para pagar uma compra e agora quer dar um jeito de quitar a dívida. Eu comprei um presente para minha filha e, felizmente, deixei o trem crescer e não dei conta de pagar. Mas agora, com certeza, vou finalizar ela. A gerente administrativa e financeira da CDL explica que a diminuição da renda e a alta da inflação estão entre as principais causas das dívidas. E dá dicas para evitar entrar na lista de devedores. A dica é que esse consumidor consuma de forma consciente, apenas ali nos gastos que ele realmente tem a necessidade, né? E evite, de fato, a inadimplência. No caso de ter que fazer alguma renegociação, pagamento mínimo de fatura de cartão, buscar uma dívida mais barata, ao invés de pagar a fatura mínima do cartão. Gastar menos do que ganha. Quem segue essa regrinha básica tem conseguido ficar livre das dívidas. Gastou menos do que ganha, não dá erro, não.